A ideia hoje é a gente medir o braço do Bruno no início do treino e vai medir no final para ver quanto vai ser de pump. Cinco e quatro. Cinco e quatro, frio. A vaga política, vamos! Quatro, um, bora! Dois, três... Boa! Você quer que estão ali? Eu tenho que baixar a cabeça. Duas, duas, duas! Mais uma! Boa! E aí, bichão, o pessoal estava com saudade de você. Estamos de volta, né? E agora eu estou com o quê? Homem das cavernas, moleque! Olha quem está! É isso aí, galera! Está ficando famoso aqui! 130 e quantos? 132! Pega! Para famoso, hein? Está estourado então o cruz, né? Está estourado! Está? Não estou estourado de nada, mano! Sai fora! Dois treinões de braço! Então a ideia hoje é a gente medir o braço do Bruno no início do treino e vai medir no final para ver quanto vai ser de pump. É isso! É isso! Você já mediu a última vez? Ou não? Medi, hein? Mas eu medi no pump, eu acho. Não sei se foi no pump ou sem pump. Acho que foi sem pump. Sem pump, né? Se fosse o Boff a gente nunca sabe quando ele está no pump, tá ligado? Ele está sempre no pump. Sempre no pump. O Boff, mano, não tem como você ir para algum lugar com ele de regata do lado. Porque a gente tem o braço da puta. No mínimo você vai fazer umas flexãozinhas ali no banheiro. Estou aquecimento. Flexão. E bastante. Tipo assim, a cada meia hora tem que voltar de novo e fazer de novo. Para poder manter no pump até o final. Ô Bruno, você ficou um tempo aí, né? Viajou, tirou umas ferinhas. E o que mudou ainda da nossa preparação nesse período aí? Mano, a nossa atualização está sendo a cada sete dias. Então todos os sábados eu atualizo o Milos. E de um mês, já tem um mês de preparação. Está faltando agora 12 semanas para competir. Então a cada semana sempre ele baixa um pouco das calorias. E depende muito do grupo muscular. Às vezes ele baixa muito mais de braço, porque não precisa de tanto volume. Muito mais de costas, ele baixa um pouco mais. Mas sempre o cardápio de perna, o cardápio de peito, que eu preciso encher mais. Ele sempre mantém um pouco mais alto que os outros dias. Mas ele está sempre atualizando a cada sete dias. E baixando um pouco conforme a resposta do físico da semana. Carinha está mais magrinha, não está não? Está. Não está tão feliz. Pô, a minha está uma bolacha, né? E dá um sorriso até a bochecha. É, agora comendo pra caralho assim é bom. Além do sono o dia inteiro. O cara dorme igual um koala. Toma. Essa aqui é uma parada diferente. Não pode não. Então, ó. Mino Hard. Mino Hard ou Amina Red? Amina Red. Agora tem um segredo pra creatina que o pessoal fala que é mais prático. É só você botar o scoop de Whey. Aí você pega, né? Scoop de Whey mais prático, né? Só pega aquele. Vou botar só uma dosezinha. Generosa. Parece que eu estou meio tremendo. Ixi Maria, não estou legal não. É que ele está pegando na ponta do dedo, velho. Não tem nem firmeza, né? Ô Cruz, o que você... Você faz uso de Amina Red também? Faço uso de 20 gramas. Intra-treino. Pré-treino e Intra-treino. E aí você curte bastante também. Bastante. Tem uma creatinazinha aqui. Bem de boinha. Bem de boinha. Era 10 gramas, mas eu acho que vou botar mais um pouquinho. Tem 30 gramas fora e 10 gramas no... Rapazita cai. Olha, vai girar a mão. Tá bem não, hein? Rapaz, não estou muito legal não. Parece que ele está um pouco nervoso, eu acho. Eu estou. É isso. É isso. Combina o pré-treino e o Intra-treino. Intra-treino é isso aqui. E aí, Bruno, então eu pedi observar que você não botou carbo. Então hoje, como é um grupamento muscular forte teu, aí o Milos não utiliza carbo algum durante o treino. Durante o treino ele joga carbo, eu sou só fonte de aminoácido. E mediado pós-treino também, normalmente ele coloca sempre nos grupos que eu preciso melhorar. 100, 125 gramas de aveia. Hoje é menos da metade, dá 60 gramas. Então eu como bem menos pós-treino. Principalmente a refeição sólida também bem menos. Normalmente eu como 350 de arroz em grupo forte. Hoje tem 200. Então hoje baixa bastante. Então lembrando que o pump, se ele fizesse isso em off, comendo normalmente uma dieta linear, ia ser muito maior. Então hoje como é um ponto forte, ele reduz bem as calorias e tipo, o pump já não vai ser igual como se estivesse comendo mais. Mas já vai ser absurdo, né? É isso. Então mate. Doze semanas. Doze semaninha. Porrada. Então, bora. Aquele jeito. Cinco, quatro. Cinco, quatro e frio. Frio. Descansando. Não, mas o pessoal... Pera aí. Antes que a gente saia nos canais aí. O pessoal dele aí. Isso aqui é um... Flornelinha, né? De... Não, mas... Os caras não encheram o saco. Olha aí. Doque é fininha. Ela enfia o fino. Quanto você acha que... No final do treino, quanto você acha que vai chegar? Cinco, oito. Tu acha? Não. Tu acha? Caralho. Tem que dar um jeito de fazer pegar agora, né? A gente vai começar na... Spider, na rosca. Aí vai... Spider com o Tedes. E a rosca direto em pé. Peitão. Só pega o peitão bem aqui. Tem. Los... Um... Três... Quatro. Os... 7 bom oito hora mais 41 bora 2 hora 3 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 3, 1, bora 2, 3 Então galera como a intenção é dar um pump Violento no braço do Bruno A gente vai usar as séries gigantes do nosso treinador O Milos Com algumas variações da barra fechada na Spider A rotação com o halteres E a rosca direta aberta Pra jogar o maior número, o máximo de sangue possível O braço dele explodir bem rápido Porque se a gente der um treino muito longo Na hora que a gente for medir o braço dele O pump já vai ter ido embora A intenção é só a gente Dar o máximo de pump Não sei se você fazia isso Acho que não Você treinou muito forte Com muita carga Mas a gente estava acostumado a vida inteira só com carga Caralho, quando mudou esse treino dele O tempo de treino meu reduziu Até no início eu estranhei um pouco Só que era um reduzido Que eu não tinha muito descanso Era muita cadência Nessas repetições Então fadiga muito mais rápido Enchi muito mais rápido Então por exemplo O treino de perna meu durava duas horas Agora está durando uma hora e dez Uma hora e vinte o máximo Entendeu? Só é caralho Não consigo fazer mais nada Depois de uma hora Não consigo fazer nada Também a parte de troco Também da mesma forma Nós fizeram uma hora e meia de treino Hoje caralho Cinquenta minutos Já estou vazando para casa O interessante é que ele sempre quer manter o músculo cheio Então você tem que acabar o treino explodindo Normalmente se você prolonga muito o seu treino Com muito intervalo Você acaba o treino vazio O pump já foi embora E você continua treinando O pump já está apertando Já caralho Desculpa 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 Quatro Isso Esmaga bem Cinco Boa Seis Sete Oito Nove Dez Cinco Um Bora Dois Bora Três Vamos Quatro Bora Deu Caralho Um Dois Roda bem Três Isso Quatro Vamos Cinco Bora Seis Bora Sete Vamos 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 Oito Bora Nove Três Vamos Um Vamos Dois Bora Mais uma Boa Bruno É dez É dez Bora Um Dois Três Quatro Cinco Seis Bora Sete Vamos Oito Bora Bora Boa O Braço Tá Crescendo Ali A mutação Tá acontecendo Se tivesse aqueles reloginhos agora você ia estar com quantos batimentos? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Um milhão Normal só para bombear o corpinho descansando Só para ver só para dar uma esquentada sabe? E Cruze Pô Quebrando aquele tabu também Muitas vezes a gente tem que O pessoal tem aquela impressão Carga, carga, carga Sempre vai ser eficiente Mas Eu vejo que você traz muito essa inteligência no treino De executar Às vezes Com menos carga Mas Trazendo aquele pump absurdo É E até É uma estratégia inteligente Para você preservar a articulação Tipo O Bruno está Doze semanas de competir Está reclamando um pouco de dor Nos epicôndulos Entendeu? E aí Pô Você vai Coloca na barra Aí Trinta quilos Cada lado Pô Você encurta a longevidade Pode até Acabar É Pode acabar a preparação Entendeu? Exato E a ideia não é essa né Bruno A ideia a gente é Chegar até o final A melhor performance possível Chegar lá no Às vezes os caras acham que Está doze semanas em preparação Mas mano Vem dez anos sem parar É Não é A preparação é a vida toda Entendeu? Pô O Bruno treina Há quanto tempo Pesado Entendeu? Então a cada ano Vem aparecendo dor diferente Entendeu? E você tem que ir ajustando Trabalhar com mais inteligência Né? É Antes eu também era adepto Na maioria dos caras Que ainda são até hoje Não foi muito tempo antes não Até o início do ano Era só carga o tempo inteiro Depois desse novo método As dores que eu tenho hoje São dores antigas Então de janeiro pra cá Como deu método de treino Não surgiu mais nenhuma nova dor Pô Agora piorou Não Teve Tem essas Que já são antigas Mas outras que Vieram contra o treino Não Acabou melhorando Foi necessário Pra você chegar nesse físico Até certo ponto No off Por exemplo Nunca tinha ficado Com uma condensidade E com corte aparente Principalmente nas pernas Depois do método dele Que caralho Já veio corte em off Então mudou muito É muita repetição Pensa O Bruno tá fazendo 15 12 mais 10 Porra É repetição pra caramba Numa série 37 repetições É E aí normalmente Se você for trabalhar com carga Você não vai passar De 10 repetições Exato Corte 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 Sete Sete Corte 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 Seis Um Bora Dois Bora Três Quatro Cinco Meu favor E aí E aí Um, dois, três, três, cinco, para, ombro não, seis, vamos, sete, vai, oito, para, nove, três, vai, um, vamos, um, 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 um Vocês podem ver que os dois primeiros, como é Spider, ele faz com o peito apoiado justamente pra ele não roubar, ali isola completamente. E aí tipo, o terceiro não teria como ser assim, aí tem que ser em pé mesmo pro cara dar aquela roubadinha pra concluir, porque daí o cara nem mexe o braço mais. É, o roubado... Eu tô conseguindo levantar a garrafa. Mano, você não tem noção do treino de ombro, ele acabou com o Boff, com o Donaido e com o Leandro, velho. Uai! É o último, faz por dia mesmo agora. Boa! 15, 20, 12? É, bora! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, bora, dez, bora! Um, dois, três, quatro, cinco, bora! Um, dois, três, quatro, cinco, bora! Um, dois, três, quatro, cinco, bora! Um, dois, três, cinco, vai! Um, dois, três, três, quatro, cinco, bora! Um, dois, três, três, quatro, cinco, bíceps concluído com sucesso, como vocês podem ver, o rapazinho não levanta o braço mais. E aí, Cruz, você pensou em fazer quantos exercícios para bíceps e para tríceps? Um. Um desse e um patríceps? Um patríceps, um tríceps, até porque ele está carbo baixo hoje, entendeu? Para não sugar muito ele, é para dar o pump mesmo para a gente fazer. Então, treino de 30 minutos, você repara para o exercício mesmo. 30 minutos, só que era uma intensidade bem alta, né? Como vocês viram, o Bruno está há 12 semanas de competir, está bem condicionado, treinando direto, ele sentiu bastante. Dá uma perguntada para ele, vê se ele... Que pariu! Carinha de amurada! Luca, vou ter que botar o chapéu! Vocês podem ver, já está dando até para ver o pump já no... Na camisa preta. Você está maluco! Puta que pariu! Lembrando agora que... Agora é que vai ser o pump verdadeiro do braço, porque o tríceps é responsável por um terço do braço. Então, se você quer aumentar o seu braço, surra o tríceps, porque ele é a maior porção do braço. Você quer que está lá? Eu tenho que baixar a cabeça dele. Tô vendo de boa? De boa. Caralho, esse aqui é muito bom para o meu cotovelo. Mais uma, hein? Você que está bichado do cotovelo igual eu, faço esse exercício. Realmente, para quem tem epicondilite essa pegada aí. Caralho, tira toda a pressão do antebraço. A O que você achou? Achei ótimo os exercícios porque acaba pegando o meu cotovelo Principalmente com corda, mano Esse aqui é o melhor de todos, eu nunca tinha feito com corda assim não Então... Aquela corda convencional, se for fazer aqui, vai dar muita pressão Em todo o antebraço Então consequentemente vai atingir o cotovelo do mesmo jeito E aqui não, porque eu consigo até às vezes, dependendo da carga Deixar mais frouxo aqui os dedos Achei o antebraço bem neutralizado Foca só no tríceps Vocês podem ver que a gente está trabalhando as três alavancas para você trabalhar o tríceps Na corda 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 Que são os três principais ângulos de ativação do tríceps É pancara aqui E aí, será que deu pano? Deu um pouco Olha que caralho bagulho, tá dando caindo Estou dispelando as cochas Porque eu fiz um... Depilação ali Vem temNER O que é isso? OFT 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 Duas, 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 faz uma. Boa. Bola pro meu, bola pro meu. Boa. Sim. Isso aí. Bola. Vai. Boa. Duas. Uma. Tá, o braço do cara vai explodir, hein? Bom, galera, esse é um exercício aqui muito bom de você utilizar. Porque ele alivia muito a pressão do cotovelo. Você vai deixar o banco numa inclinação como se você fosse fazer o fly inclinado. Por quê? Se você fizer ele com o banco reto, a pressão ela cai toda no teu cotovelo. Aqui, como você joga um pouquinho pra trás, além de alongar mais a porção do tríceps, ela alivia bem a tensão do cotovelo. Porque você não joga pra cá. Você joga ela pra cá. Entendeu? O meu já é programado, uma vez na semana. Uma vez na semana. Eu tenho refeição livre. Mas não é tipo assim, ah, um é específico, não. Você tem uma livre do que tiver vontade. Ele deixa livre e é a vontade pra você. Uma refeição. A terceira e aí no dia off de treino. Entendeu? E de recuperação. Aí eu posso comer na terceira refeição, eu substituir a quarta pra terceira e comer na quarta refeição a livre. Mas normalmente eu só gosto de hambúrguer. Eu como uns três hambúrguer. Uns três madeirinhos, né? É, eu já não tenho esse arrego que o Bruno tem, tá ligado? Eu não tenho refeição livre. Cara, vamos gostar. Como que come livre? 200 mil canolourinha. Seis, seis refeições. Oito sólidas e duas líquidas. Mano, eu olho o Cruze aqui, o Cruze a todo momento pra comer. Seis horas da manhã, ele tá com um prato de arroz, porra. E aquele arroz raiz, né? Raiz. É concreto. Concreto. Se tu jogar no pião, derruba. Boa. 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 Vai. Comenta. Seis, duas, uma, bora. Boa. Seis, bora. Seis, três, dois, mais uma. Boa. Boa. Bruno é ferro, hein? Cinco, seis. 5 a 6 2 centímetros E de antebraço será que dá? Quanto será de antebraço? 45 É marreta esse antebraço 45 Dá uma rodada aí pra quem Esse antebraço é marreta também Valeu, obrigado Bom galera, então espero que vocês tenham gostado Hoje a gente mostrou pra vocês como tem Como atingir um pump Gigantesco Com você utilizando não muita carga Mas muita técnica E com 3 exercícios variando Entendeu? Que tipo, a galera pensa muito Ah, o pump vai vir com 8 repetições Com 6 repetições A gente tava girando em torno de 37 repetições Por séries Então isso bomba muito sangue Pra dentro do músculo, isso vai carregar vários Nutrientes, os alimentos que você ingere Como preparação do treino É isso Gostou, Bruno? Ah caralho O pump veio E é isso, agradeço seu velho Cruz Obrigado demais, irmão Agora o Cruz aqui em São Paulo Com certeza vai melhorar nossos treinos A gente já vai estar sempre juntos aí Não só eu, mas vários atletas do time Pra poder dar dano moral Na nossa preparação Tanto na nossa Quanto na dele também Ao mesmo tempo E é isso Se inscreva no canal Comentário positivo Vai chamar um milhão Produzindo pra vocês Próximo treino Tu que manda Perna? Bora É isso Eita, bora Vamos Vamos